O Universo chora, o sol se apagou Ele salvou, ele salvou Seu corpo na cruz, o sangue deu O Universo chora, o sol se apagou O Universo chora, o sol se apagou Seu corpo na cruz, o sol se apagou Seu corpo na cruz, o sol se apagou A terra se apagou O Filho A terra conquistou A morte enfrentou Tudo o poder do céu Vizinho O Filho A terra esferdeceu Seu corpo na cruz, o sol se apagou Se nada vencerá Seu grande amor A morte, onde estás? O Rei ressuscitou Ele fez Seu prazer em mim Prazer em mim soltado é Prazer em mim E adorado és, nascer e edificar Resucitou, resucitou A terra se desceu, sepultos e abril Nada vencerá, seu grande amor A morte onde está, o rei justificou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado é Já sempre adorado é Pra sempre exaltado é Resucitou, resucitou Pra sempre exaltado é 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 Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O poder e o vencer Cantamos Aleluia 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 Amém.